A gente está muito distante ainda que isso se concretize. E quais são as próximas aspirações de vocês? O que vocês esperam fazer para surgir a meta de vocês? Primeiro, a gente precisa que a coleta seletiva seja divulgada para que a sociedade faça. Porque aqui para a gente, a nossa coleta seletiva chega muito contaminada com o resto de alimentação. Então, assim, quando... Você não recebe já... Não, assim, a gente... Não, é grande quantidade do lixo é misturado. A coleta seletiva que a gente de fato recebe são as que as cooperativas fazem. Elas próprias fazem. Mas depois, mais tarde, a Aline vai explanar melhor isso aqui para a gente. Presidente, é uma imensa gratidão. É uma emoção muito grande que nós, como catador, a gente tem. Está recebendo o senhor aqui, a Gleice, toda a sua equipe aqui no espaço. Um dos maiores complexos da América Latina é esse aqui, em Brasília, fruto da implementação, na prática da Política Nacional de Resíduos, que veio do seu governo. A Política Nacional de Resíduos, ela foi assinada e criada pelo seu governo. Então, se hoje o senhor está podendo, hoje está aqui vendo, na prática, concreto, o fruto da tua política é hoje aqui, é isso aqui. A gente sabe que precisa muito avançar com relação aos resíduos, mas sem pensar em estruturar o setor, o resíduo, ele fica insignificante pensar só no resíduo. Então, aqui está 11 cooperativas, de 21 da rede Centicópio. Aqui está 450 catadores trabalhando em dois turnos. Aqui está uma rede, uma da segunda maior rede do país, que é a rede Centicópio. 450 catadores atuam aqui em dois turnos, de 8 da manhã às 9 da noite. A gente tem capacidade de funcionar o terceiro turno. Aqui foi projetado para o terceiro turno, mas a gente ainda precisa construir o CTR-3 para dar conta do terceiro turno. E aqui nós temos a Centicópio, que é uma cooperativa de segundo grau, criada em 2006, com 21 cooperativas, mais de 1.000 catadores, oriundos do antigo lixão da estrutural, que foi fechado. Os catadores que estão aqui eram do lixão. A média da renda dos catadores aqui, ela varia muito, porque temos cooperativa que tem contrato de prestação de serviço e temos cooperativa que não tem contrato de prestação de serviço. Então, a média chega de R$ 500,00, infelizmente, hoje, deparando com a realidade da pandemia, da precificação sem contrato, a renda varia de R$ 500,00 a R$ 1.200,00. Pois é, então a gente está muito feliz de receber o senhor aqui, porque isso aqui é o fruto da implementação. A área, essa área é cedida para a Centicópio, concessão de uso real. Por 20 anos a gente pode trabalhar aqui, beneficiar o meio ambiente, beneficiar a sociedade, beneficiar os catadores enquanto família. Aqui foi inaugurado 2 de dezembro do ano passado. Essa obra aqui, ela iniciou em 2018. Esse aqui é um projeto de uma década. Quando foi feita a concessão do terreno do terreno? A concessão foi feita em 2009. Esse recurso que construiu esses galpões é de 2010. Só foi efetivado em 2018. Isso aqui é um projeto que durou 10 anos para sair, para ser efetivado. E o Sarney, nosso secretário, efetivou. Quando já estava tudo perdido, ele trouxe a tona e efetivou. E nós temos hoje dignidade de poder ter um escritório para administrar, ter um banheiro para usar, ter um refeitório para se alimentar e ter equipamentos para poder dar melhores condições de trabalho para os nossos catadores. Eu só tenho a agradecer muito à Política Nacional de Resíduos, através do seu trabalho e da sua importância e valorização do nosso povo. Muito obrigada. Falta muito, né? Falta muito. A gente precisa contratar todas as cooperativas. A gente precisa deixar de viabilizar a reciclagem. Aqui, esse terreno, ele custa 400 mil só de IPTU ano. E se eu tirar 400 mil de IPTU, é 400 mil a menos na renda dos catadores. E a renda não está boa. Então, a gente precisa da isenção do IPTU dessa área. Se a gente trabalha em benefício ambiental, econômico e social, por que a gente tem muito imposto para pagar, enquanto a gente sabe que quem paga imposto é o pobre, é o trabalhador? Então, a isenção do IPTU aqui, ela deveria ter sido antes da gente entrar. A gente não tem como tirar 400 mil da renda do catador. É um pai de família, uma mãe de família que vai ficar sem renda por conta disso. A reciclagem, presidente, ela precisa ser viabilizada. E aqui, é 200 mil por mês que tem que sair da renda do catador para custear isso aqui. E a gente entende que se nós não estivéssemos fazendo esse serviço, ele estaria indo para o aterro sanitário. Mas o que você custeia 200 mil por mês? O que é? 400 mil por mês é só o IPTU dessa área. Essa área que é uma área nobre. Mas não é por mês? Não, por ano. Por mês, nós pagamos 200 mil reais daqui. Água, energia, segurança, manutenção, administração. E a gente vai receber aí a 200 mil por mês? Pois é. A gente precisa muito do reconhecimento do trabalho. A gente precisa viabilizar esse trabalho. Senão, o planeta vai morrer. Se nós não reciclarmos, a gente recicla aqui por mês. Quase 1 mil tonelada com capacidade de 5 mil toneladas. Se a gente era... É 1 mil tonelada a menos no aterro sanitário. E gerando renda para os catadores. Me digam, quando vocês aqui têm todo o aplicamento de proteção, vocês têm luva, tem tudo para vocês se protegerem? Temos. Os EPIs são essenciais. Policiais, EPIs, os procedimentos contra a Covid, álcool em gel. Tudo isso tem. O Zé, aqui em Brasília não tem coleta de lixo reciclável? Não tem separação? Tem, coleta seletiva tem. Nós, inclusive, ela já tinha me passado essas preocupações. Eu estou lutando. E vamos conseguir a isenção do IPTU. E vamos conseguir também, com o SLU, o pagamento da energia e da água aqui. Isso aí é um compromisso que eu assumi e estou lutando junto ao governo do Distrito Federal para que isso venha o quanto antes. Muito bem. Mas o lixo seletivo é em todo o Distrito Federal? Não, ainda não. Ainda não é em todo o Distrito Federal. E nós estamos tentando também porque tem a coleta por empresas e pelos catadores. Os catadores dão um resultado muito maior do que as empresas. Então nós vamos defender também, ampliar a coleta para os catadores seletiva. Porque as empresas não têm o mesmo sucesso que eles. Não tem. Presidente, das 21 cooperativas da Centicorp, 4 prestam serviço de coleta seletiva porta a porta. 4. O nosso percentual de aproveitamento e de adesão da população na coleta é 87%. Enquanto as empresas que fazem o mesmo serviço, elas têm um aproveitamento de 37% a 40%. O nosso trabalho, ele é oficial, está no Serviço de Limpeza Urbana no site. E a gente sabe fazer o serviço, a população acredita no nosso trabalho. A gente precisa que o Brasil acredite no catador enquanto prestador de serviço. A renda média aí? Qual a renda média? A nossa renda média, eu falei para ele que quem não tem contrato está em torno de 500 reais mês. E quem tem contrato conseguindo errar com o INSS é em torno de 1.200 reais. Essa é a realidade. Muito bem. O que é que nós vamos ver mais aqui? Aqui vamos visitar as instalações para o senhor ver na prática a nossa dificuldade. Inclusive, nós estamos com uma linha parada, que é a linha 2, sempre para. Mas eu quero que o senhor visite para o senhor ver. O que é que está parado? O microfone para ele. Não, mas por que é que está parado ali? Os nossos equipamentos... A nossa qualidade do resíduo é uma qualidade ainda muito ruim. Então, a gente precisa muito de educação ambiental para que as pessoas separem melhor. E aí, a qualidade do resíduo, ela danifica muito os equipamentos. E a nossa esteira, ela não é compatível para a qualidade do resíduo que tem. E a gente tem problemas de fabricação do equipamento. Isso prejudica muito a linha de produção. Fala para ele o nome do Alpão Larro ali, que ele vai visitar. Nós sabemos do reconhecimento, reconhecemos e somos muito gratos ao trabalho que o Diogo de Santana fez por nós, catadores, aqui no Sítio Federal e no Brasil todo. E a gente não deveria fazer por menos, a não ser ter homenageado o CTR1 em homenagem ao Diogo. Então, o CTR1, ele tem o nome Centro de Triagem de Resíduos de Diogo de Santana. O CTR2 tem o nome da nossa catadora, oriunda do lixão, que faleceu. Maria Conceição Nascimento Brito morreu de câncer no útero. Era uma catadora, militante nata. CTR2 tem o nome dela. E o CTR, o complexo de reciclagem e comercialização da Centicópio, tem o nome do segundo presidente da Centicópio que foi assassinado. Seu Assis, Francisco de Assis, que é o centro de comercialização. Vamos lá. Presidente, o presidente não é por aqui não. Não, vamos lá. É por aqui, ó. Eu só vou sair por aqui. Por gentileza. Onde que quer contar o áudio? É por aqui, ó. O caminho é aqui, ó. O caminho é aqui, presidente. Quem já puder, o senhor fez aqui. Já vai pra ali, tá lá. Vai pra lá, vai pra lá. O caminho foi feito aqui. O caminho tá aqui, ó. O caminho foi feito aqui. É aqui. O pessoal da imagem faz posicionamento. É, é, o pessoal da imprensa que a gente combinou. Espera. Espera o pessoal da imprensa. Já volta aqui o pessoal da imprensa. O que é que nós combinamos quando ele está aí? Dá licença aqui, gente. O que é que nós combinamos aqui, por favor, a gente tem que esperar aqui. Ele chamou a gente. Ele chamou a gente. Vai lá para o recrutório agora. Negueria, para parar os fotógrafos. Gente, a fotógrafa foi imagem aqui, por favor, comigo aqui. Aqui, imagem aqui, por favor. Tira aí, tira aí. Como a gente combinou. Essa aí entende. Vamos lá para o recrutório. O degrau aqui. Só com o degrau, hein? Só com o degrau. Segura aqui, ó. A gente não vai ter segunda etapa 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 Obrigado. 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 Aline, aqui ó, Aline, 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 aqui ó, Aline aqui, Aline. Aline, 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 Al Ficaria mais fácil e não precisaria estar nessa situação que está. Presidente, aquela senhora ali é a Lúcia Fernandes, catadora do lixão, presidente dessa cooperativa. Olha ela aqui. Aí, meu presidente. Estamos bem, sim. Estamos felizes que em 2022 é Lula na cabeça. Olha essa multidão de mulher aqui, que estamos todas hoje emocionadas. E o que você faz aqui? Aqui nós reciclamos tudo o que passa nessa esteira. Aqui tem toda a separação, papel, papel branco, papelão, sucata, metal, latinha. Todo o material que passa aqui, a gente faz toda a seleção, todo o material é prensado. E hoje é vendido todo via rede. Nós fazemos parte da rede Sindicop e todo o material 100% hoje comercializado da cooperativa Corace, que está vencendo obstáculos. O que pensa que aqui teria alguma coisa para modernizar? Sim. O que está faltando aqui? Coleta seletiva de verdade. Material seletivo... A verdade não tem? Não tem, infelizmente, presidente. Hoje aqui... Então, quando você pega ali, você vem tudo junto? Você está vendo isso aqui? Isso aqui tudo é que não faz... É que não tem comércio para a gente. É o papel higiênico, é a fralda descartável, é o resto de comida. Isso aqui tudo vai para o lixo, vai para o aterro de Samambaia. Agora é impressionante que a sociedade não esteja educada ainda para fazer a seletividade dedicada, né? Sim. Precisamos que a sociedade seja educada. Não só a sociedade, os governos também, para a gente fazer uma campanha junto, para que temos coleta seletiva. Se a sociedade tivesse consciência da quantidade de catadores que sobrevive desse material e da consciência do trabalho lindo que a gente faz, descontaminando o meio ambiente, eles não fariam isso, eles não mandariam uma coleta contaminada. Você está há quanto tempo na coleta? Nessa cooperativa aqui, eu já estou no meu segundo mandato, na Vencena, no segundo mandato, e como catadora de material reciclável, eu tenho 20 anos trabalhando dentro de um lixão a céu aberto. O segundo maior lixão da América Latina que tem na cidade estrutural, aonde eu trabalhava. Aqui? Aqui, dentro dessa... Próximo daqui, uns dois quilômetros. Era o segundo lixão do Brasil? O segundo maior lixão da América Latina era o lixão da estrutural, o qual eu trabalhava há 20 anos. O Gilberto me falou. Máscara, ó, tá vendo? Eu lembro de 2010, quando eu fui te agradecer pela entrega disso aqui, ó. 2010, será que tem tempo? Já botei lá. O que? O que? Muita gente mora aqui no Santa Luzia, Lula, que é uma área que eu tive lixão. Cinco meses? Cinco meses, né? Cinco meses. Cinco meses? E você tá gostando? É, gosto, sim. Você tem filhos? Seis. Seis? Seis filhos. Tem marido? Tenho. E ele trabalha onde? Meu esposo é eletricista. Hein? Eletricista. E você trabalha pra ajudar em casa? Sim. E os filhos têm quantos anos? Eu tenho um filho, eu tenho uma de 23, uma de 20, a outra de 19. Estão estudando? Sim. Estuda. Fazendo o quê? Eu tenho... Estuda. Tem umas que já terminou, que tá trabalhando. Algumas já fez universidade? Não, ainda não. O que que eles estudaram? Só mesmo fez só o fundamental, só. Ah, ela precisa continuar estudando, viu? Isso. Mas é difícil. Pra continuar estudando, porque senão... A faculdade é muito caro, né? O futuro fica incerto. É verdade. Né? Ninguém trabalha aqui na tua família, só você? Só eu. Muito obrigado. 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 E você tem casa própria, paga no véu? Morro de aluguel. O quanto você paga no véu? 500 reais. 500 reais? Isso. Não é muito não? É muito mais fazer o que, né? Se você não faz pagar no véu, só grama 500 reais na sua conta. Eu quero lhe fazer um pedido para o senhor ganhar como presidente. Eu quero que o senhor muda o aposente. Porque uma pessoa morre e não consegue aposentar. Enquanto, o senhor sobretudo pode utilizar, eu quero que o senhor tenha comprasse. O senhor está aberto. A senhora é o senhor, o senhor! E o senhor, o senhor, a senhora é o senhor. A senhora é o senhor? A senhora é o senhor, o senhor? A senhora é a senhora. Sai, Max! 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 Amém. 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 Vai, vai, vai. Vai. Pimenta, pimenta. Pode entrar ao vivo. Jorge, entra ao vivo. Não dá, né, cara? O áudio não tá entrando na câmera aqui? Sim. Vamos lá. Querido. Quem gosta de dentro da câmera? Padre para queira progres. Eu não sei provávelbian � elevate aqui noites da maioria dos pais ou prewateras. Mas pronto, prensa. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto